E aí, meus manos, aqui quem fala é o Zé, trazendo mais um vídeo pra vocês no canal. Como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu espero que sim, porque aqui a gente tá na mais perfeita paz. Guys, é o seguinte, é... a gente passou, né? A gente pegou o livro 45, a gente fez algumas, muitas mudanças no boneco no 45. Vou passar pra vocês a visão, beleza? Vou colocar no canto da tela aqui, é... a gente passando o boss do capítulo 29. Nesse boss aí, não teve glitch, não teve nenhum esquema nesse aspecto, tá? Esse boss aí simplesmente foi uma peitação de um pra um mesmo, andando um pouquinho, bate e afins, tá? E a gente vai trocar uma ideia a respeito desse aspecto desse boss, beleza? E também a gente vai trocar uma ideia aí sobre a questão das alterações que eu falei com vocês que eu tava fazendo no meu boneco com relação a parâmetros de codex, é... e tudo certinho. Pra poder pegar e falar a respeito de como isso me beneficiona a parte desse boss, tá? Então assim, é... vocês veem aqui que eu tô com os status com 92 de damage, beleza? A gente consegue subir isso até pra 95. É... topo ataque speed 140%, 199 de acúrias, 179 de defesa, que dá pra chegar até 184 com a cartinha, beleza? Então a gente tem aqui os nossos equipes, tá? A gente tem aqui os nossos acessórios, craftamos um segundo aqui, e temos as nossas joias. Essas daqui a gente pagou pra craftar no... no mural, né? Então essa aqui saiu 40 diamantes, e essa aqui 270, beleza? E aqui a gente tem o... nosso aspecto aqui que tá os dois mais simples. Foi o que a gente fez. Bom, como eu falei com vocês e eu mostrei no último vídeo, eu dropei um equipamento, né? É... equipamento azul, tá? E esse equipamento azul... cadê ela? Meu Deus, cadê minha capinha que foi vendida? Isso aqui pra mim tá azul, a gente comercializou ele aí por 7k, tá? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei esses diamantes e comecei a fazer cooldowns, tá? Pra poder fazer aquelas melhorias que eu falei com vocês. E pra poder pegar e subir mais o personagem. Também peguei alguns modos, fiz craft de item, fiz role, tá? Nesse aspecto aí, e tô recuperando meus diamantes agora, fazendo farm inverso agora. Então vamos lá. É... eu falei com vocês que eu tava partindo pra um princípio de codex, que era diferente do princípio geral da galera. E eu mantive isso daí, tá? Então assim, a gente tem aqui... Cês veem que eu tô com 4 de accuracy no codex e 5 de accuracy no codex. E eu foquei em outros status que não estavam sendo tão custosos pra poder pegar e subir, beleza? E o porquê disso daí? Tá? É... isso daí se dá ao fator de quê? Eu sei que essa galera que tá fazendo esses codex de ACC, essas paradas e afins, eles vão completar esse codex uma hora. E isso vai gerar aí que o fluxo de mercado não vai ser tão grande pra esses itens, eles vão cair. E por isso, eu foquei em fazer outro tipo de codex. Isso refletindo o meu moleque no seguinte. Primeiramente, quando eu tomei essa decisão daí, eu não tinha ponto suficiente de accuracy pra poder causar uma quantidade de ACC significativa, tá? Então eu tive que dar alguns dribles. Que dribles foram esses? Eu foquei na parte dos meus acessórios, tá? Então assim, eu dei over em alguns acessórios, como foi o caso desse aqui que tá mais 5, tá? Então eu dei over nele. Ele me fornece 7 de ACC. Enquanto aqui um azul me fornece 10. Então ele me fornece 3 a menos só, tá? E eu comecei a focar os meus status de aprimoramento em situações que favorecessem tanto a minha regeneração de vida quanto também a minha redução de dano recebido, tá? Inclusive eu tenho que fazer o refino desse aqui. Redução de dano de recebido. Por quê? Porque isso daí impactou nisso, cara. Eu tô com uma defesa muito alta, tá? A gente tem aqui a nossa defesa contabilizada em 7.9, só que a gente tem mais evasão, né? E aqui também. E a gente tem aqui a nossa redução de demêndio, beleza? No qual eu tenho 24 de redução total, mais redução pra mini, redução pra range, redução pra várias paradas. E isso resultou nesse cenário que vocês estão vendo aí da parte do boss, beleza? Por quê? Porque isso me permitiu fazer o enfrentamento com o boss de uma maneira mais direta, sem ter que ficar esquivando. Então a quantidade de poções que eu gastei nesse boss foram mínimas. Eu gastei menos de 350 poções, então... Isso é uma coisa muito boa. E o que é que isso importa? No final da missão do boss, a gente vai ganhar ali um status de... E hoje vai ganhar ali 10 papiros, né? Então esses papiros, eles já vão me permitir, né? Correr atrás aqui do meu próximo craft de itens. E através dos itens aí, eu tô fazendo esse drible desses codecs de acúris que eu não consegui pegar, tá? E com isso aqui, tipo, aqui eu vou pegar outro anel, vou colocar ele no mais 3 e ele vai me dar 10 de ACC. Então assim, isso aqui vão ser 6 de ACC a mais do que eu tô recebendo agora, né? Então o que é que isso vai impactar? Isso vai impactar que seria o equivalente a realizar 6 codecs. Só que o custo pra eu fazer esses 6 codecs no momento dado o cenário atual do servidor, ele seria muito alto, tá? Então assim, eu comecei a fazer esses outros codecs de maneira alternativa, que pra mim foi mais vantajoso. Outro ponto também são os codecs incompletos. Como assim codecs incompletos? A gente tem esse tipo de codecs aqui, que são os codecs que vão favorecer pra gente a respeito de dois status, tá? Então ao ativar um status desse só, ele geralmente são compostos por parte branca, parte verde ou parte verde, parte azul, tá? E você consegue mesclar isso pra poder reduzir um pouco os custos. Então eu fui fazendo aqueles que foram mais acessíveis pra não queimar material, recursos e afins, né? Então, vocês veem que eu tenho aqui frisado, tipo, os que vão me dar redução, o que vai me dar CC pro futuro. Isso aqui eu fico tentando pegar nas missões de diretiva da guilda, né? E eu vou pegando aqui. Então aqui eu tenho uma range de damage negation. Se eu for craftar um item desse daqui, ele sai barato. E se eu for comprar, ele não vai sair tanto. Mas porém eu vou achar itens desse daqui pra comprar às vezes por 10 de diamante, 15 de diamante, vai depender do item, tá? Porém, se eu quiser craftar esses itens aqui pra ativar 3 status, o custo dele é muito baixo, tá? Muito baixo pra poder pegar e fazer o craft. Então deixa eu ver aqui qual deles eu vou fazer. Pode ser você. Eu venho aqui e clico pra fazer o craft. Se tiver pra eu par na minha profissão, eu vou. Beleza? Se não tiver, eu não vou. E aí eu vou pegando e favorecendo em cima disso daí. Então vamos lá, vamos clicar aqui em mais um codec. Aqui eu vou conseguir fazer na minha profissão. Pronto, veio o balde. Já vou lançar aqui. E aqui eu vou lançar esse aqui também. Que tem pra fazer na minha profissão também. Pronto, veio o balde também. E aí lançamos, pronto. Ativamos mais um, tá? Porém, esse codec ele não contabiliza pra gente em total. A gente começa a receber os efeitos. Só vai contabilizar pra gente quando a gente ativar os dois pontos aí. Fechou? Então, essa tá sendo a maneira que eu tô seguindo. Isso tá me permitindo tá em outras zonas, né? Então assim, eu tô com 45, com 11.95%. Passei de um boy, que eu considero extremamente difícil. Então, isso me favorece bastante. Fechou? Agora, nessa outra parte do vídeo, a gente vai falar. A gente tem o nosso patrocinador, que é a MUXP, beleza? Que é onde você consegue diamantes com desconto, com o cupom que tá na descrição. Guys, é o seguinte. No Telegram, eu deixei uma mensagem disso aí, que sabe, por um tempão. Sobre a questão de compra e venda de diamantes, tá? A empresa da MUXP, ela se posicionou sobre isso ser proibido de você fazer compra direta. Assim como ela se posicionou no MIFO, tá? A gente teve um caso de uma pessoa que teve problema com isso, né? E dois casos da RedEdge. Um conseguiu reverter e o outro ainda não tentou reverter. Tá, beleza? Mas eu tô pegando e falando isso em vídeo, devido a um comentário de um ano que teve recentemente, de que vocês se atentem que o site, ele faz a venda de diamantes, ele faz a venda com desconto, só que perante a empresa isso corre risco sim, tá? Então, a gente vai continuar falando a respeito do site, porque eu adquiri no site pra abrir outra conta, como eu falei já aqui no vídeo, não tinha problema nenhum. Então, não vai ser um caso doado que tá acontecendo que vai pegar e falar que o serviço é totalmente ruim. Até porque todos os canais relacionados aí estão fazendo esse tipo de divulgação. E sim, isso é um conteúdo pago, tá? Então, assim, eu tenho que fazer a divulgação até o final desse período que eu combinei com eles, beleza? Então, simbora pra cima, vou trazendo mais dicas pra vocês assim que der. Eu sou o Zé, que se você puder, se inscreva, deixa o like e apoia a gente com a Cisna e Mix, que isso ajuda demais. Tamo junto e fui!